O dezembro verde alerta a população sobre as consequências do abandono de animais e maus tratos e incentiva uma guarda segura para esses bichos, principalmente neste mês, onde muitas pessoas viajam. A Tayane é um exemplo de que mesmo nas férias, é possível deixar o seu cão num ambiente seguro e confortável. Pela quarta vez o Tureto vai ficar numa hospedagem, porque nós vamos precisar nos ausentar em questão de férias. A gente sempre opta por deixar o meu hospedagem para ele ter a melhor assistência, para ele interagir com outros cães e ele não sentir tanta nossa falta. A gente está terminando de arrumar uma linha dele, a gente sempre coloca tudo que ele mais gosta de cama, de petisco, de brinquedo, para ele realmente se sentir em casa. Muitos tutores, iguais a Tayane, optam pelos hotéis específicos para cães e gatos nesta época do ano. Este, por exemplo, no bairro Flores, Zona Norte, já está com lotação máxima. Esse período é o período que as pessoas estão mais viajando, aí tem aquela preocupação de onde deixar os pets e tudo, então com isso aumenta a demanda. É um período que de costume fica bem lotado. Aqui os bichos são separados por espécie e tamanho e é como se estivessem numa colônia de férias. Apesar da alternativa, nem todo mundo tem essa consciência. A Organização Mundial da Saúde estima que mais de 30 milhões de cães e gatos estejam em situação de abandono no Brasil. O que muitos tutores não sabem é que abandonar ou maltratar animais é crime previsto por lei federal. Uma nova resolução, sancionada em setembro, inclusive aumentou a pena de detenção, que era de um ano para até cinco anos, para quem cometer este crime. Este especialista explica as consequências que essas ações podem causar nos animais e na própria população. Isso é um problema de saúde coletiva, isso é um problema da população. Tendo em vista que hoje o número de animais abandonados só aqui no Brasil é mais de 30 milhões. Desses números, 20 milhões são cães e 10 milhões são gatos. Então esse é um número bastante preocupante e a tendência é só que aumente. Então isso traz um problema econômico, um problema social e um problema de saúde pública. O veterinário ainda chama atenção aos cuidados e gastos na hora de adotar um animal. A gente tem que ter todo o cuidado na hora de adotar um animal, adotar, de comprar, de resgatar. Então você tem que entender que você tem, fazendo isso, você está também adquirindo alguns cuidados. Nos cinco primeiros meses a gente fez um levantamento, um levantamento com o número mínimo, né? Esse número pode ser muito maior. Nos cinco primeiros meses, somente com alimentação de qualidade, vacinas das viroses, vacina das pneumonia, vacina das raivas, proteção contra carrapato e remédio de verme, que são os quatro pilares básicos para que o animal viva bem e para que não tenha problemas de saúde futuramente, você vai gastar no mínimo R$ 1.400. Então esse número é até considerável, né? Então você está preparado para isso? Você tem tempo para isso? Você está disposto a ter um animal? Se você tiver, faça. Então você está disposto a ter um animal?